Gente, estou aqui com o Luiz Felipe, ele que com certeza é um homem que faz a diferença, com 18 anos já está aqui levando seu primeiro prêmio, mas para quem não sabe, ele começou a trabalhar como barbeiro desde os 12, né? Sim, comecei a trabalhar com meus 12 anos de idade, eu encontrei paixão e amor pela profissão e estou até hoje, não pretendo sair dela. Muito bem, e deixa eu te fazer uma pergunta, você trabalha só com cortes de cabelo masculino? Eu trabalho com cortes masculino, barba, progressiva, químicas em gerais, sobrancelha, design de sobrancelha também e esfoliação de pele. Me conta aqui, qual que é o segredo do seu sucesso? O segredo do meu sucesso é a persistência e toda grande oportunidade que eu tive, eu agarrei e aproveitei ao máximo. Vou deixar aberto aqui para se você quiser deixar um recadinho para alguém. É, eu quero deixar um recado para os meus clientes e para quem não é que é meu cliente também, para poder vivenciar uma experiência de ter um atendimento comigo, um atendimento exclusivo, você está convidado. E para quem não conhece, aonde que você atende? Lá na Health Club Academia. Mas o nome da barbearia? Patronos, Patronos Barbearia. Barbearia só de gente fera, um atendimento diferenciado, parabéns Luiz Felipe, você com certeza é o homem que faz a diferença e vai curtir e aproveitar seu evento. Sim, vou aproveitar demais, já estou aproveitando desde a hora que eu cheguei aqui. Então é isso. Obrigado.